Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinha. Então, quero primeiramente parabenizar a todos vocês que participaram do desafio, do desafio da aula, de visualização da aula e da atividade. Então, a turma que ganhou foi a turma do sexto ano. Então, parabéns sexto ano, parabéns a todos vocês que participaram e que venham mais desafios por aí, certo? Eu vou colocar aqui para vocês o sorteio, o sorteio para ver o ganhador, o aluno ou aluna do sexto ano, que foi o ganhador do prêmio. Então, parabéns, parabéns e muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostei bastante, foi show de bola. Vamos lá, vou colocar aqui o sorteio para vocês. Esse é o nosso sorteio, certo? Um sorteio aqui online. Está aqui, olha a lista, não tem nome de ninguém, certo? Vou colocar aqui os nomes, que eu já copiei lá da tabela. Galerinha aí do sexto ano, todo mundo que participou. Está aqui os nomes, certo? Então, já carregou. Vou colocar aqui para sortear, certo? Vamos lá, sorteando. E aí, carregou. E aí, o ganhador foi Arthur Vinícius Valença Silva. Parabéns, Arthur! Pronto. Agora vocês já sabem, né? Já sabem o ganhador, né? O garotinho aí do sexto ano, da Escola Francisco Moreira. Então, antes de ensinar a nossa aula de geografia, eu quero mandar um abraço, um forte abraço aí para o professor José Antônio, da cidade de Catolé, do Rocha da Paraíba. Então, vejam só, nossa aula, a aula de vocês aí, do sexto ano, está chegando na Paraíba. Então, professor, um forte abraço, um forte abraço aí para todos os seus alunos que estão acompanhando a aula de geografia. E vamos lá, né? Para mais uma aula de geografia, vamos com tudo. Deixa eu colocar aqui, né? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nosso conteúdo foi água e hidrografia. Foi aí na página 122. Então, vão abrindo aí o livro de vocês. Na página 122, né? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo, ok? Então, essa parte, nós já falamos da aula passada, a porcentagem de água existente no nosso planeta. E vamos lá, então, o consumo dos recursos hídricos. Então, nós sabemos que a água é necessária para a nossa sobrevivência. E existem vários lugares no mundo que existe muita carência, muita carência desse bem precioso, que é a água. Então, a ONU reconhece que todos os povos, quais que sejam os seus estágios de desenvolvimento, suas condições sociais e econômicas, têm direito ao acesso à água. E sem água, vocês sabem que a gente não consegue sobreviver. Nós precisamos da água para fazer nossas necessidades básicas. E outra, saneamento básico é essencial. Sem saneamento básico, as coisas vão se complicando, né? Então, aí tem várias e várias questões de consumo da água no planeta. Então, existem vários problemas, várias práticas que acabam consumindo a água exacerbadamente. Então, outro problema é a existência de práticas agrícolas industriais e domésticas que podem causar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Então, como vocês sabem, nós temos uma quantidade de água potável até boa, mas que essa água potável pode ser contaminada. Algumas práticas agrícolas, por exemplo, colocar o veneno ali na plantação, acaba contaminando as águas superficiais e as águas subterrâneas, porque o veneno, o solo, ele pode absorver esse veneno. E quando acontece uma chuva, ela vai para o subterrâneo e acaba contaminando, certo? Então, a retirada excessiva de água de determinado assunto também pode causar problemas em áreas urbanas e ameaçar estruturas e construções. Diante de situações como essa, é necessário pensar em opções sustentáveis para o uso da água. Então, nós sabemos que a água é um bem precioso, que existem várias e várias pessoas que não cuidam desse bem precioso, mas que nós devemos cuidar. Cuidar, porque se a água faltar, nós vamos sofrer consequências, né? Vamos lá. Então, água e uso doméstico. Vejam só, cerca de 12% da água disponível para a humanidade é utilizada, segundo a ONU, na rede de esgoto, em higiene pessoal, na lavagem de roupas, na preparação de alimentos, na limpeza das moradias. Nós utilizamos a água domesticamente nas nossas casas para as nossas necessidades. Nós vamos cozinhar, usamos a água, lavar roupa, usamos a água. E já pensou, sem água, como seria? As roupas seriam descartáveis? Vamos pensar, né? Então, é complicado. Sem água? A gente não consegue sobreviver. E aí tem todos os problemas. Por exemplo, vazamento de canos, vazamento de torneiras. Aquelas pessoas que lavam os portões com a torneira ligada, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências. E acaba que, no futuro, as pessoas vão sofrer consequências. E, em algumas regiões, em alguns países, as pessoas já sofrem muitas consequências. Então, os países com maior desenvolvimento contam com melhor distribuição da água potável. Em parte dos países menos desenvolvidos, a distribuição de água não atende toda a população. E, muitas vezes, ocorre escasseio de racionamento. Então, tem vários países que as pessoas acabam tendo um bairro próximo, vai de balde, vai com aqueles vasilhãos, pega água para necessidades básicas. Um banhozinho rapidinho, consumir a água e consumir a água também para fazer o alimento. Com todo o racionamento, com todo o cuidado para não desperdiçar. Agora, água na agropecuária. Vejam só. Então, a agropecuária é responsável por quantos por cento? 69% da água consumida no mundo. Diga aí! O negócio desse é... Então, a agropecuária consome muito, muito, muito água. Certo? Então, essa água é empregada na criação de animais, na irrigação das lavouras. Então, e acaba que não tem reutilização. Não tem reutilização. Olha aí a irrigação. Está irrigando, vai reutilizar como? Entendeu? Então, a irrigação é a atividade que mais consome água no mundo. Então, olha aí a imagem. A plantação de recente é irrigada. Então, a irrigação agrícola pode causar contaminação das águas superficiais, subterrâmbulo. Como eu falei para vocês. Então, se aquela plantação estiver com uma quantidade de veneno, de algum inseticida, pesticida, a água vai irrigar, vai molhar a plantação e o veneno vai descer e vai contaminar a superfície. Então, tem toda uma questão de desperdício de uma boa quantidade de água que é utilizada na irrigação. Então, um pouco complexo. Então, vejam só. Na residência, no uso doméstico, nós usamos quantos por cento? Doze por cento. Na agricultura, na agropecuária, usamos quantos? Sessenta e nove por cento. Diga aí. Se fosse só o consumo nas residências, seria bom. Seria até fácil de resolver. A gente devia ter água por muito tempo, porque nós não consumimos tanto. Nós consumimos o necessário para nossas sobrevivências. Nós precisamos da água. Mas da agropecuária é diferente. Triste, né? Mas, vamos lá. Água na indústria. Então, a indústria consome cerca de 19% da água mundial. E tem gente que pensa que é mais, sabe? Que a indústria consome mais. Só que a indústria tem todo um processo tecnológico que acaba contaminando muito a água. Então, por exemplo, a indústria despeja muitos restos, resíduos da indústria nos rios. E acaba o quê? Poluindo os rios. E aí, existem várias consequências. Os rios acabam mortos, entre aspas. Por que mortos, professora? Porque se ele está poluído, não vai ter condições de vida. A gente não vai ter condições de consumir. Aquela água e vida naquele rio não vai ter condições. Por que vai estar poluído? Então, os escortos industriais, residenciais, acabam sendo despejados e acabam prejudicando toda a vida do rio. Vamos lá. Recursos hídricos nos espaços urbano e rural. Na cidade e no campo. No rural, as ações antrópicas provocam alterações na natureza. Os recursos hídricos presentes na paisagem, como rio, corrigos, riachos, lagos e lagoas, são geralmente visíveis. E no espaço urbano? É possível observar da mesma forma que o rural? Então, em muitas cidades, as intervenções humanas alteram. De tal forma a natureza que, ao caminhar as ruas e avenidas, porém, podemos estar sobre rios que foram soterrados. Então, vejam só. No espaço rural, nós estamos visivelmente, nós observamos os rios, os lagos, se ele está contaminado ou não, nós estamos observando. Nas cidades, tem muitas cidades que acabam sendo construídas em cima de um rio, canalizando rios. Então, acaba, na verdade, comprometendo essa questão dos custos da água, da quantidade de córregos, dos rios, da vegetação, alterando bastante o caminho, o percurso do rio. E aí vem os problemas, né? Vem toda aquela construção nas cidades, as edificações, as ruas, as avenidas, e acaba comprometendo a vida ali nos rios, a água, né? E aí tem problemas de enchente, problemas de lixo, problemas de esgotos, infiltração. Essa questão do escoamento acaba sendo prejudicial e ali de tudo acaba perdendo, né? Mas ainda a água potável, porque ela acaba sendo comprometida por construções. Não, vamos lá, vamos construir aqui, nessa cidade. Mas tem um rio. Não, vamos canalizar o rio e a gente coloca um concreto em cima lá do rio e vamos construir a cidade, né? Vamos construir uma rodovia e acaba deixando ali o que é potável, escondendo, a gente não tendo condições de consumir. Essa é a realidade. Os rios e as regiões hidrográficas do Brasil. Então, nós temos, como eu já falei pra vocês na outra aula, o Brasil possui muitos rios e várias bacias hidrográficas. Então, as principais bacias hidrográficas do Brasil, a da Amazônica, a do Paraná, a Tocantins, a Araguaia, a do Uruguai, a de São Francisco. Certo? Certo? Elas são as principais bacias hidrográficas. Então, nós precisamos dela pra o abastecimento dessa água potável. Certo? Vamos lá. Então, aqui no mapa, vocês têm, certo? As bacias hidrográficas e a bacia do Amazônia, a bacia Tocantins, a Araguaia, a bacia do Paraná, a do Uruguai, de São Francisco. Vocês observam aí no mapa, também no livro de vocês, está destacando essas bacias. Característica das redes hidrográficas. Então, a região amazônica abrange cerca de 45% do território brasileiro. A bacia do seu rio principal, a Amazônia, os abrangem o Suriname, a Guiana, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Equador, o Bolívia e a Guiana Francesa. Os rios dessa região são utilizados para pesca, para navegação e para geração de energia. Então, são rios muito importantes, não só para o consumo de água potável, mas também para alimentação, que é a pesca, circulação de pessoas, que é a navegação, circulação de pessoas, circulação de mercadorias e geração de energia, que é muito importante. Então, a região hidrográfica do Paraná é formada principalmente pela bacia do Paraná e seus afluentes, o rio Tietê, o rio Paranapanema, Peixe e Iguaçu. Então, também tem um grande potencial para a produção de energia elétrica. Ok? Bacia Tocantins, Araguaia, é a maior bacia hidrográfica totalmente localizada em nosso território, em nosso Brasil. Brasil, também tem um grande potencial hidrelétrico. Hidrelétrico é o que, professora? Geração de energia elétrica, ok? A região bacia do Uruguai, né? Então, marca a divisa entre o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, entre Brasil e Argentina, entre Uruguai e Argentina. Então, ela fica em vários países aí. São Francisco é o principal rio da região hidrográfica do mesmo nome. Então, ele apresenta muita queda d'água, então ele é aproveitado para a geração de energia elétrica também. Então, é instalado as usinas hidrelétricas e aí facilita bastante, certo? Essa geração de energia. O rio Paraíba, que compõe a região hidrográfica do Parnaíba, é uma divisão natural entre o estado de Maranhão e Piauí. E o rio, a bacia hidrográfica do Paraguai, é navegável, corta, pantanal do Mato Grosso e deságua do Rio Paraná. Então, vocês observaram aí um pouquinho sobre as bacias hidrográficas, as suas importâncias. E vocês observam que elas são muito importantes, principalmente para a geração de energia. E aí, vocês observam a imagem. Olha a imagem. A imagem do hidroelétrico, certo? Ela é localizada em rios de Planalto, que favorece a instalação de hidroelétrica e favorece o quê? A produção de energia elétrica. A produção de energia elétrica, para que, professora? Então, a energia elétrica é utilizada para o abastecimento das residências, das escolas, dos hospitais, das lojas, dos restaurantes. Vários locais precisam de energia, né? Nós precisamos de energia. E aí, esses principais, esses rios, né? São usados para a geração de energia. E aí, vocês observam a imagem. E que nós precisamos da energia, então nós precisamos desse abastecimento. Então, também a água pode ser empregada como matéria-prima na fabricação de diversos produtos. Bebidas, remédios. Então, vocês viram que a água pode ser empregada também na agricultura, na pecuária. Então, diversidade de funções a água tem. Ela pode ser empregada em vários setores. Parte importante do volume de água dos rios no país é utilizada a produção de energia elétrica. Por meio da construção de barragens que formam grandes lagos artificiais. Como eu coloquei para vocês. Então, a usina hidrelétrica, ela faz o quê? Ela represa a água, certo? Essa represa da água faz com o quê? Quando eles abram as comportas, movimentem as turbinas, que faz funcionar os geradores elétricos. E aí, essa funcionalidade do gerador que vai facilitando aí a geração de energia. Certo? Então, eles abrem as comportas e aí, gerando energia. Ok? Vamos lá. Já estamos terminando nossa aula. Então, a água dos rios também é utilizada para navegação. Como vocês já sabem, né? Principalmente os rios de planície são favoráveis para navegação. E quando você tem um relevo também plano, né? Sem quedas d'água, então vai favorecer bastante a navegação. Então, vocês observem aí a quantidade de benefícios da água. Então, nós utilizamos a água em tudo na nossa vida. E nós precisamos dela para sobrevivência. Então, vamos cuidar? Vamos, galera, continuar cuidando. Quem já cuida, continue cuidando, porque é o nosso bem precioso. Vamos lá, então. Nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa. Fiquem com Deus, sexto ano. E muito obrigada pela participação. E parabéns a todos. Parabéns mesmo. Fiquei muito feliz. E vou pensar em outro desafio. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.